E aí pessoal, agora eu vou mostrar aqui ó, a vaca que não gosta que dá as costas pra ela, você vê? Você dá as costas ó, ela não gosta, de frente ela não dá não, agora você dá as costas ó, ela não gosta, de frente ela não dá a cabeçada, é só você virar as costas ó. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo.